A casa caiu para um traficante na Zona Sul. Olha só a imagem aí, o Moisés está chegando, trazendo destaque contra a droga, hein, Moisés? Boa noite. Boa noite, casa. Para você e para quem está acompanhando o Cidade Alerta, muita droga apreendida ali na Zona Sul de Londrina, no Jardim Pisa, bem próximo a uma universidade particular, também onde está sendo a sede provisória da Câmara de Vereadores de Londrina. A polícia recebeu denúncias, foi até o local e conseguiu encontrar aí toda essa droga. Buganzo, já já, todos os detalhes. O Moisés, eu vou para o Pedro Marconi, que também pede passagem. Homem foragido da Justiça acaba de trocar tiros com a polícia em confronto. A imagem do local e o Pedro chegando com a informação. Pedro, boa noite. Oi, Buganzo, uma ótima noite para você e para todos que nos acompanham. Um bom fim de semana para todo mundo. Confronto aconteceu agora há pouco na rua José Carias de Souza, numa das principais vias do Jardim do Conjunto Seminames, Zona Norte de Londrina. A polícia militar recebeu informação de que um foragido da Justiça estaria se esconder em uma casa. Chegando lá, esse homem teria reagido, foi baleado e morreu. Contra ele, quatro mandados de prisão em aberto. Teria saído nessas saidinhas que a legislação permite e não voltou mais para a cadeia. Nós fomos até o local, conversamos com o comando do 30º Batalhão da PM e temos mais detalhes a partir de agora na reportagem. O confronto foi na rua Lázaro José Carias de Souza, uma das principais do Conjunto Seminames, na Zona Norte de Londrina. A polícia militar foi para o bairro verificar uma denúncia anônima de que um foragido da Justiça se escondia em uma casa. Ao chegar no local, Wellington Teodoro, de 45 anos, teria reagido. O homem acabou baleado e morreu antes que pudesse ser socorrido pelo médico. A informação que chegou à polícia militar é de que o homem teria deixado a cadeia em uma saidinha e não voltou mais. Contra ele, havia quatro mandados de prisão em aberto, entre os crimes, roubo e tráfico de drogas. Essa pistola foi apreendida com um homem. O Kip Rotam veio para confirmar a situação, adentrou a residência, o indivíduo de posse de uma pistola apontou para a equipe, a equipe efetou disparos e acabou ocasionando a morte desse indivíduo. O comandante do 30º Batalhão da PM destacou a importância das pessoas ajudarem com denúncias no combate à criminalidade. Nós contamos com a população, a maioria das nossas ações são denúncias anônimas da população, que vê uma movimentação diferente no seu bairro ou qualquer foragido da justiça que tenha certeza ou tráfico de drogas e puder informar. 181 é bem tranquilo, 181 é uma denúncia anônima e isso acaba resultando na ação da polícia militar. Foragido da polícia, vários mandados de prisão em aberto, foi tentar enfrentar a polícia, acabou morrendo. Tem imagens aí do local, né, onde tudo aconteceu. Você está vendo aí os detalhes, ó. A polícia chegou, houve então essa troca de tiros e o bandido acabou morrendo em confronto. Já no local, o Instituto Médico Legal já foi pra lá, já foi recolhido o corpo. Você vê também a equipe do choque ali em frente, no momento em que o corpo é retirado dessa casa. Ele tinha, pra vocês terem uma noção, pra vocês terem uma noção, esse criminoso, ele tinha quatro mandados de prisão em aberto. Estava foragido, estava sendo procurado e acabou morrendo. Então, nessa troca de tiros, o Pedro Marconi trazendo todos os detalhes pra nós. Você vê sempre antes aqui no nosso Cidade Alerta. 18 e 11. Vem com o Buganzi aqui. Deixa eu dar mais uma vez boa noite pra você de Londrina, Cidades da...